Sejam bem-vindos a mais um vídeo, quem fala com vocês é o Pana. Galera, eu vou falar aqui sobre o Battlegrounds, o PUBG Mobile, e mostrar os joguinhos aí, dois jogos, na verdade, que tá em beta, tá em pré-registro, na verdade, tá em pré-registro, e você pode aí fazer o seu pré-registro pra garantir uma key, talvez. Bem, a notícia do Battlegrounds é o seguinte, não, não é esse aqui não, peraí, é esse aqui, tá, tendo no site deles, várias imagens, vou mostrar aqui pra vocês, cadê, com data, velho, cada um tem uma data diferente, que eles estão mostrando aqui os chineses, tá aqui 25 do 10, tem, eu vi um site falando que eles tiveram um concurso, que você, acho que você montava uma frase, e tinha que ter PUBG escrito nela, de alguma forma lá, mas tinha que ter aquela frase, a palavra PUBG escrita, pra você ganhar uma key, que talvez seja pra beta, aqui em janeiro de 2018. Como eu vou mostrar aqui no print pra vocês, ó, aqui tá 25 do 1, aí já vem outro, que dá 2 do 1, aí vem outro, 25 do 1, na verdade é o mesmo, é o mesmo que tá com, com a data, deixa eu ver o número, ó, 182, pá, ó lá, números são todos diferentes, tá, como vocês podem ver, parece que é o número de, 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 de pessoas que já fizeram o pré-registro, isso é no site deles, pelo QQ, é pelo QQ, ó, que eles fazem, ó, que eles estão fazendo, então aí, isso mostra que a beta já está próxima, aí, do Battlegrounds Mobile, bem provável, bem provável, já aparecer, já, lá, pra, 25, quase no finalzinho de janeiro, já começar a aparecer, ou, chegando no finalzinho, já começar a aparecer, mais gameplay, dos chineses aí, jogando o Battlegrounds. Isso aqui foi uma postagem, do próprio, dos moderadores, do próprio PUBG, aqui no TapTap, minha internet tá meio ruim, mas acho que tá pra mostrar aqui pra vocês, ó, acho que eles estão mostrando, ó, AKM e AM416, é, não tá, vai demorar, ó, AKM, AWM, eles estão mostrando um pouco das armas, se carregasse, né, que minha internet tá, muito lenta hoje, espero que depois eu vou mostrar pra vocês, aí, ó, essa é, não sei qual é, véi, não faço ideia de que arma seja essa aqui, mas é essa aqui que vai ter no jogo, ela parece ser uma, que carrega, ó, com bala 556, a AKM, todo mundo sabe aí que é 762, e a WM, que tem lá só, municiones, pelo visto, essas armas já estão confirmadas, hum, tá normal, né, se não tiver, não tem coba, e, só foi essas notícias que eles, de diferente que postaram, foram aqui, aqui, esse aqui é o do PC mesmo, galera, mas de novidade foi isso aqui, que eu já vi um tempo, isso aqui já tem um tempo que eles postaram aqui, então, se liguem aí, se começarem a sair, gameplays do Battlegrounds, aí, mobile, tem esse aqui, que tá em pré-registro, ele é, um Fortnite, ele é o Fortnite, ou Bali, se vocês procurarem aí, vocês vão ver que tem bastante coisa parecida com ele, com o Fortnite, você pode se transformar, em árvore, que no Fortnite você pode se transformar em um arbusto, para se disfarçar, e aqui, são as postagens, deles, não tem muita coisa, que eles postaram, então, não tem como a gente, não tem como mostrar para vocês, é galera, eu acho que é só esses dois jogos só, não era três não galera, e o Identity, ele acabou, a beta dele tá, a beta dele acabou, então, quem jogou, jogou, quem não jogou, teve que ver em vídeo, não teve a oportunidade de jogar, mas, quando a beta voltar, ou eles lançarem o jogo, eu vou mostrar aqui para vocês, para vocês poderem baixar, o jogo é da hora, porém, a única coisa que atrapalhava, era o lag, ele tem, ele é muito parecido mesmo, com o Dead by Daylight, do PC, velho, então, o jogo é bem, bem da hora, bem divertido de jogar, então é isso aí galera, esse é o vídeo de hoje, sobre, notícias, né, dos jogos aí, então, se curtiram, deixa o like, se inscreva no canal, se você for novo, e ativa o sininho, para receber os vídeos, falou, e até a próxima.